A fábrica têxtil suíça Schöller fica no cantão de St. Gallen e produz 2 milhões de metros de tecido por ano. Pode parecer muito, mas um fabricante têxtil na Ásia irá produzir a mesma quantidade ou mais em apenas um mês. Isso explica porque muitas pequenas empresas, mas bem estabelecidas na Suíça, como a Schöller, tiveram que se concentrar em qualidade e inovação, em vez de quantidade, para se manter competitiva. A Schöller, por exemplo, é especializada em tecido de alta tecnologia para esportes e o desgaste ativo. Meu sonho é que a Europa continue com sua produção têxtil. Sempre haverá mercado na Europa para produzir os materiais especiais que temos. Pelo menos a cada dois anos nos deparamos com uma nova tecnologia e cada temporada vem com tecidos novos e inovadores. Uma das tecnologias mais famosas da Schöller é o Cold Black, que impede que as roupas escuras se aqueçam ao sol. O tecido sem Cold Black está com uma temperatura de 61 graus na superfície. O mesmo tecido com a tecnologia Cold Black está com apenas 45 graus. A Schöller também faz materiais para uniformes de trabalho, para polícia e para motociclistas. Até quem trabalha com motosserras tem seu próprio traje. Este aqui é um tecido altamente resistente para os joelhos em Kevlar com um revestimento especial. É um tecido stretch com uma casca mole. Os designers da casa experimentam constantemente novas ideias. Este é um padrão muito simples, mas além de um padrão simples, você também pode ter um tecido muito extravagante. Por exemplo, este. Talvez tenha uma membrana na parte de trás para torná-lo impermeável. As novas ideias são testadas nos laboratórios de química e de física da Schöller e em muitas instituições de renome internacional. Às vezes, uma outra empresa participa de uma nova invenção. Esta é a vantagem de estar localizado na Suíça. Aqui os custos indiretos podem ser altos, mas há também uma indústria química sofisticada por perto. Na verdade, a Schöller não vende apenas tecidos, mas também licenças de seus próprios produtos químicos e tecnologias. A Leves, por exemplo, usa uma tecnologia da empresa em uma de suas linhas de jeans. O retorno é financeiro, mas também ajuda a reforçar a marca. Ninguém cede uma licença de graça. Você vai obter um retorno do que você investiu. A tecnologia inteligente deve ser dada para aplicações onde nós achamos que é uma necessidade, é uma obrigação. Uma tecnologia que ganhou recentemente um prêmio de inovação é o iLoad, um tecido recarregável para a absorção de medicamentos por via cutânea. É claro que quando substâncias químicas e de nanotecnologias estão envolvidas, a questão da segurança deve ser abordada. O padrão internacional BluSign foi criado para esta finalidade. Este tecido é fabricado de acordo com a norma BluSign. BluSign é o padrão mais rigoroso do mundo em termos de indústria têxtil. Isso significa que cada etapa da produção é fiscalizada em termos de consumo de energia, consumo de água, mas também se há substâncias nocivas que possam prejudicar os trabalhadores na fábrica. E por outro lado, é uma espécie de garantia de que o tecido não prejudica a saúde do usuário. Apesar da crise econômica, ainda há forte demanda por tecidos inteligentes. Para acabar com as imitações, a Shodo inventou um sistema de reconhecimento entrelaçado no tecido. Só o tecido que emite um sinal sonoro é original.